Sem dúvida que o Maduro usa essa expressão porque ele sabe que a Venezuela é um país extremamente e amplamente católico, então falar no Satanás toca muito diretamente o seu povo, sobretudo o povo mais simples, que é aquele que por vezes é mais ligado às pautas religiosas e ele então, nesse momento de desespero em que ele está totalmente desacreditado, não só politicamente como internacionalmente, recorre aí a falas que não fazem o menor sentido. E menos sentido ainda tem a resposta do Milley, que segue na loucura e aí diz, fala de Deus, fala dos soldados e das forças vindas do céu, eu nunca vi Deus descer em nenhuma guerra, até porque certamente se ele analisa as guerras e tudo aquilo que o homem faz na Terra, seria tão somente para lamentar, ele não deve tomar partido em nenhum tipo de guerra, ainda mais guerra quando dois imbecis, você me perdoe a palavra chula e forte, mas duas pessoas que travam uma conversa política nesse nível, certamente estão cometendo a grande blasfêmia que é usar o nome de Deus em vão. Diogo da Luz, não dá para trazer a religião para o meio da política, que eu acho que isso é um erro que muitas pessoas ainda insistem em cometer. Religião é uma coisa pessoal de cada um de nós, que deve ser praticada sem interferência nas regras religiosas dos outros. Agora, querer dizer que são dois iguais é absolutamente incompreensível. O Milley foi eleito na Argentina, continua sendo aprovado pelo povo argentino, mesmo com esse arrocho que está acontecendo lá, porque é lógico, eles estavam com as contas completamente descontroladas, se esforçando para controlar as contas do país e o seu povo ainda o aprova. No outro lado, 66% das pessoas votou contra, num país que a gente sabe que poucos foram votar, porque muitos têm medo de votar, não têm recursos para votar ou são impedidos de votar, como, por exemplo, os quase 8 milhões de venezuelanos que estão fora da Venezuela. É impossível querer fazer uma comparação entre um ditador e um democrata eleito. João Meluti. Veja, Capês, eu acho, eu fico feliz e satisfeito que os valores cristãos estejam mais em pauta no debate, porque se não fosse o cristianismo, sequer teríamos a sociedade que temos hoje, vídeo que acontece mundo afora. E o Milley, na minha visão, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele puxou esse argumento. É válido, o Milley está dando as posições que o Lula deveria dar, engrossar contra o Maduro, porque o Lula deveria ser o líder local do país mais rico e potente da região. Agora ele fica abaixando a cabeça para o Maduro, porque o Maduro faz umas falas ali que de vez em quando cutucam o Lula. E você veja que também tem muitos analistas fazendo uma grande canalícia de falar que o Maduro é de direita, que o Maduro adota discurso bolsonarista, é aquela história. O ditador de esquerda, quando ele começa a dar errado, jogam ele rapidinho para a direita, porque alegam que ele usa elementos, como cristianismo, família, que ele usa só no discurso. Na prática, ele é um ditador, e ele mesmo fala que ele é um ditador bolivariano, assume toda a cartilha de esquerda. Então, lamentava mais uma vez, e que o Lula se posicione, lembrando que o Milley, se ele sair aqui na rua no Brasil, ele é mais popular que o Lula. Priscila Silveira. Só, Capês, fazer aqui uma ponderação. Religião e política, infelizmente ou felizmente, eles andam lado a lado. Não tem como a gente dissociar a questão dessa intervenção. E só para fazer um adendo com relação aqui ao Guilherme, me parece que ontem o Papa Francisco, que é, curiosamente, um Papa sul-americano, enfim, um único que a gente teve, ele manifestou no sentido de que a Venezuela, sim, esclarece. Ele quer que seja esclarecido, sim, o que está acontecendo na Venezuela, sinalizando que ali não há, muito embora tenha dito, que se fala ali em democracia, que o povo escolheu, que ele é presente. Ah, o Papa não falou nesses termos, tá? Mas só do fato dele se manifestar, a religião influenciando, sim. Porque as pessoas creem, e pessoas que creem, obviamente, que tendo um líder religioso dirigindo isso, vai influenciar também. Agora, claro que não vai influenciar o Maduro, porque se a gente pegar a fala aqui do Milley, ele não acredita em Deus, então é em vão a fala do nosso Papa Francisco. Agora, ô Guilherme Mendes, você sabia que um dos signatários da carta enviada ao presidente Lula, que é o Ivan Duque, o Ivan Duque denunciou, é, o Ivan Duque denunciou, nesse domingo, um suposto plano de Maduro para convocar novas eleições na Venezuela. Olha, parece que ele não conseguiu manipular aquela, então vai tentar manipular essa. De acordo com o ex-presidente da Colômbia, Maduro alegaria que houve um ataque hacker, o mesmo que tirou a Corina Machado das eleições, no sistema eleitoral venezuelano, e aí corrompeu os arquivos com os detalhes da votação. Ele não tem mais as atas. Desapareceram as parciais. Duque ainda acusou o atual presidente colombiano, Gustavo Petro, de defender a estratégia. Bom, então é o seguinte, Guilherme Mendes, não dá para o Maduro apresentar as parciais de votação. Tudo indica que, pelo menos nós entrevistamos aqui alguns líderes oposicionistas na Venezuela, estão todos fora do país, né, claro, por questão de segurança. E eles disseram que, terminada a votação na sessão eleitoral, já sai aquela parcial. Essa parcial já é enviada para a central e ali está colocada. É só publicar. De repente, sumiram 73% das parciais. Então, eu te pergunto o seguinte, o Maduro vai ter que mostrar. Ele não pode mostrar. Aquele tribunal, o Supremo Tribunal dele lá, de Araque, já não convenceu ninguém. Como é que você acha que vai funcionar essa estratégia? Se você fosse um assessor de Nicolás Maduro, você não é. Mas, o programa nosso é muito bem visto, você pode mandar um recado. O que deve fazer Nicolás Maduro para não cair em Maduro? Não, ele deve, se essa é uma boa solução, acredito que seja. Então, se pairam dúvidas, não é, e, de fato, ele não quer ou está convicto de que é o vencedor das eleições, que se convoquem novas eleições com observadores internacionais, todo mundo lá observando, e vamos para a votação. E, se o Maduro perder, como parece que perdeu nessa anterior, então ele sai do poder, sem guerra civil, sem banho de sangue, sem absolutamente nada. O fato é que, óbvio, isso é mais uma galhofa, ele está inventando mais uma história, e agora começam a zener possibilidades para tentar desfocar um pouco a tensão, já que o mundo inteiro, nesse momento, está olhando para as eleições da Venezuela. Daqui 15 dias, nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai acontecer no Oriente Médio, o que vai acontecer na Ucrânia. Provavelmente, a Venezuela sai de pauta, como muitos dos países em que um processo parecido como o dele aconteceu, e hoje estão lá os seus ditadores convivendo há 10, 20, 30, 40 anos, e nada aconteceu. Agora, essa ideia, eu te digo, não é de todo ruim. Se fosse verdadeira, eu acho que é uma excelente ideia. Chama o mundo inteiro lá, observadores, como é que se fala, auditoria no sistema eleitoral, e faça uma nova eleição. Só que aí, com a garantia de que, quem perder, sai do governo. Eu acho mesmo que ele vai convocar... Não vai, claro que não. Claro que não. O mundo... Eu estou dizendo que essa seria a solução pacífica para um impasse. Ele não vai apresentar. O impasse que é falso. O mundo pede transparência. Guilherme Mendes pede nova eleição. Nova eleição. Diogo da Luz. Perfeito. Para quem acompanhou o Chimpanizo, deve ter conhecido a velhinha de Taubaté, mas nem a velhinha de Taubaté acreditaria em novas eleições da Venezuela. Não tem como. Fraude do começo ao fim. Simplesmente não fizeram a apuração, pelo menos não mostraram a apuração, e falaram, ah, foi tanto a tanto. E está aí, fica o resultado jogado no ar. Agora, novas eleições iriam resolver com o mesmo Maduro. Vocês não perceberam que sempre... O Maduro fala, nós vamos apresentar os boletins, nós faremos isso. Quando ele fala da justiça, ele fala nós. Ele deixa claro, claríssimo, o que é ele que manda em todos os setores da Venezuela. Não adianta fazer novas eleições. É. O fato, Belut, é que o Nicolás de Itaduro parece que deu o golpe mesmo, o de Itaduro vai ficar, então agora é Nicolás de Itaduro. Pronto. E eu quero usar você, Belut, porque também, sabe, vamos esperar um pouquinho. Nosso presidente tem que se manifestar. Até ele não se manifestou, nós já batemos bastante, já fizemos o nosso papel aqui. Estamos aguardando agora o Brasil como a maior economia da América Latina, o segundo país mais forte do hemisfério sul, um sexto de população mundial, se manifeste, e a oitava economia do mundo se manifeste.